Mais um caso de violência foi registrado pela polícia militar na cidade de Patinga. Presta atenção, dessa vez, um rapaz de 24 anos, ele sofreu uma tentativa de homicídio na Rua Magé, isso no bairro Veneza 2. A Gisele Ferreira tá chegando com detalhes dessa ocorrência. A violência solta aí, né Gisele? Boa tarde. Olá Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. A vítima de 24 anos contou que estava sentada no banco de uma praça pública quando repentinamente foi atingido por um disparo de arma de fogo. O rapaz foi baleado no pescoço e socorrido consciente para um hospital de Ipatinga, o Hospital Márcio Cunha. Durante o rastreamento, a polícia conseguiu levantar os suspeitos por essa ação criminosa. Um adolescente de 17 anos, ele confessou à polícia que participou deste atentado como forma de atrair a vítima até o local, até essa praça. Só que uma outra pessoa é quem efetuou os disparos de arma de fogo. A polícia também conseguiu localizar este outro suspeito, que também é um adolescente, um jovem de 16 anos que confessou a autoria da infração e disse que tentou contra a vida deste rapaz de 24 anos porque ele estaria ameaçando de morte. Tudo isso, Nico, a motivação principal estaria ligada ao tráfico de drogas entre os envolvidos. Agora, a polícia também procura, conseguiu também identificar um terceiro suspeito que ainda está sendo procurado. Eu volto com você, Nico.